Eu quero só cantar um corinho pros irmãos O parente de Kuna Cantou, né? Então eu não vou perder também pra ele, porque eu sou filho de Deus, né? Só quem crê nisso, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, nesta noite Eu profetizo que Deus vai levantar Nesses últimos dias Os missionários e missionários Cheio da graça de Deus aqui neste lugar Irmão, é um corinho abençoado E primeiro eu vou cantar na língua indígena E depois eu vou cantar traduzindo por português É bem assim, ó E recapiticar em Deus É recapiticar em Deus É recapiticar em Deus Nota mulher Olha em português como é Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, é tão bom para mim Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, é tão bom para mim Só quem crê nisso que Deus é bom para nós Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, aleluia